Jeremias, capítulo 39 Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês décimo, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano um décimo de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, se fez a brecha da cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Néboa, Sarzequim, Rab-Sares, Nergal-Sarezer, Rab-Mag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que vendo os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saíram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias, em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia, todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com duas cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei, e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficaram na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo, Toma-o, e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzasbã, Rabi Sares, Nergal Sarezer, Rabi Magi, e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda, e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, Vai e fala a Ebed-meleque, o etíope, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto